Review do protetor solar com cor Cizeido BB4 Sports FPS 50 mais o protetor solar com cor Cizeido BB4 Sports é uma inovação revolucionária no mundo dos cuidados com a pele e da maquiagem. Desenvolvido especialmente para pessoas ativas, este produto oferece proteção solar de amplo espectro, cobertura de cor e benefícios de tratamento da pele em um só produto. Características principais 1. Proteção avançada com fator de proteção SPF 50 mais e tecnologia Wet Force. Este protetor solar proporciona uma defesa poderosa contra os raios UV, mesmo em situações de transpiração intensa ou contato com a água. Sua fórmula resistente à água oferece até 80 minutos de proteção enquanto você nada ou pratica esportes aquáticos. 2. Cobertura natural Com uma textura leve e estilo BB Cream, o BB4 Sports oferece uma cobertura natural que embeleza a pele enquanto a protege. Sua fórmula contém contour em paldeiros que proporcionam um efeito tridimensional ao rosto, realçando os contornos e criando um aspecto luminoso e saudável. 3. Tecnologia inovadora O BB4 Sports apresenta tecnologias avançadas, como Quick Dry e Super Veio UV 360 TM, que garantem uma aplicação suave e uniforme, além de uma proteção eficaz em todos os ângulos da pele. Sua fórmula também é enriquecida com o complexo Profense Céu da Ciseido e um complexo derivado de aminoácidos para cuidar da pele enquanto a protege. Modo de usar Para obter melhores resultados, agite bem antes de usar. Aplique uma pequena quantidade do BB4 Sports nas áreas desejadas do rosto e espalhe uniformemente, do centro para fora, utilizando os dedos ou um pincel. Veredito final O protetor solar com cor Ciseido BB4 Sports é um verdadeiro aliado para quem busca uma pele protegida, naturalmente radiante e impecável durante a prática de esportes ou atividades ao ar livre. Com sua tecnologia inovadora e benefícios multifuncionais, é uma escolha ideal para quem deseja simplificar sua rotina de cuidados com a pele e maquiagem. Experimente e descubra o segredo para uma pele saudável e protegida, mesmo nos dias mais ativos.